Música Quando eu tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho Quando eu tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho Olha que bonitinho o casal, é casal? Por que ela tá escondendo? É que até vergonha Vergonha de que? Vergonha de câmera Se for chamar pra participar do Big Brother, não vai, porque o que mais tem é câmera Essa aí é vergonhosa demais Não vai concorrer um milhão e meio Vai mesmo, prefere ficar sem dinheiro Mas aí que você não sabe, eu vim aqui, especialmente a mando do Boninho Pra dar a notícia que ela foi escolhida pro Big Brother Com 16 anos? Exatamente, é Big Brother Kids E ela não vai falar com a gente não? Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Não vai querer a entrada pro Big Brother? Toda vergonhosa Você autoriza ela aí pro Big Brother? Depende Depende de que? Um milhão e meio em jogo? Não tem depende de nada Depende dela A única coisa que você tem que assinar é o contrato que ela pode pegar alguém diferente lá dentro Me ajuda aí, né? Cheio de... Oi! 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 Você ia me deixar aqui falando? Você ia me deixar falar? Você ia me falar comigo, não? Jamais, Pretinho Você só fala, não é que se for a Globo, não? Eu fico tímido, eu sou tímido Tímido não, você só quer falar se for a Globo Nada disso, jamais Hoje meteu essa pegada de jogador aí? Oh, na humildade aqui é tranquilidade Um shortinho estilo samba canção? Pai, de leve, né? Tá usando, tá usando, tá usando Tá usando? Essa área aqui é a área do pessoal que não vai dar conta nem de assistir o show de tanto que vai beber Não vai precisar assistir o show, não Só de ouvir tá pela ordem Ah, só de ouvir tá bom? Só de ouvir tá bom Mas se era pra ouvir, colocava no YouTube em casa lá e colocava um MP3, sei lá Ah, lá em casa não tem show, não, mano Ah, então vem por causa da bebida É, não, por causa do show e da bebida, né? Vem por causa da música e da bebida, pronto É isso aí Quatro copos de bebida? Você tinha que achar eu logo, né? Quais, justamente, a gente tá procurando os mais polêmicos Os mais polêmicos da festa? Quatro copos? Eu estou bem muito bem na festa, principalmente com você, né? Que viadão bonito, hein? Que viadão bonito Cara especial É só um cara especial É Além de bonito, especial Bonito não, só especial Não, bonito não? Vamos chegar aqui nessa turma animada Tô com a turma animada A turma que tá fazendo um bumbum É, nós Vá Vá Tem demência? Eu tava dali e vi você O bumbum tan-tan É bom, né? Tava fazendo um passinho aí É nosso, tá, sua Como é que é o passinho do bumbum tan-tan? Vai com o bumbum tan-tan Vem com o bumbum tan-tan Vai mexe o bumbum tan-tan Vem mexe o bumbum tan-tan É Anubo É mais bumbum ou é mais tan-tan? É mais bumbum Então é bumbum tantão É Bumbum tantão Vamos falar com o pessoal aqui, ó Fala aí, dá seu depoimento Fala de onde que você é Fala pro pessoal te seguir lá no Facebook ou Instagram? Facebook é Edneia do Bairro Suzana O seu Facebook é Edneia do Bairro Suzana? É É isso mesmo? É, é a minha gata Dona, só me fala aí Você tá filmando? Fala aí, Dona Não, tá filmando não Tá filmando não É foto? É foto, é foto Fala aí, depoimento Não, é foto, agora é foto Agora é foto É foto agora, vai E o que é isso aqui? Isso aqui? Qual rádio que é? Rádio? É Itatiaia Itatiaia Cheio de estilo Cheio de estilo Fazendo já dancinha É nóis Qual que é o seu nome? Renan Patrick Me explica dois copos na mão Um é dela, o outro é meu Ah, já tá explicado Trouxe hoje a gata pra sambar junto, é isso? Lógico Só que eu tô vendo que você tá mais empolgado no funk, é isso? Mais ou menos Porque o cara entrar, vai ser só ele Sua vibe hoje tá pro Pericles ou tá pro Grigor? Tá pros dois É, tá bom É, hoje show do Pericles é dia de fazer juras de amor Continuando, eu vou perguntar pra ela Hoje você está pra Pericles ou está pra Grigor? Pra Pericles Mais pra Pericles? Pra Pericles É, Pericles tem aquela música Como é que é a música do Pericles? Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Mexe com o meu psicológico Mexe com o seu psicológico? Por quê? É top Olha, eu tenho um palpite Eu tenho um palpite Está solteira Com certeza Com certeza Mas está solteira É, não é porque quer Foi largada Exatamente Tá vendo? Por isso que o Pericles mexe com o seu psicológico, é isso? Uhum, é por isso Então você é daquelas que hoje, no show do Pericles, vai arrastar o chifre no chão? Não 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 que tenha chifre, não Longe de mim, vai lá Tem chifre não, né? Lógico que não Então hoje é só pra arrastar Chifre não Arrumar outro hoje Arrumar outro hoje? Lógico Hoje, qual que é o perfil? Qual que é o homem perfeito pra você hoje? Entretinho Tudo bem? Oi Por quê? Quando vê a câmera assim, sai correndo Não Mostra pra ela que você é diferente Que você está acostumada a aparecer na Globo Tá O que você está querendo que eu fale? Nada, 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 nada De tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que acertar